Um dos quesitos mais importantes na hora da decisão de comprar um carro novo é o custo de manutenção. Por isso a Citroën criou um plano especial para os carros da marca que passam a ter revisões com preços fixos. Confira! A Citroën acaba de lançar um novo programa de manutenção. Agora os preços de revisão são fixos a cada 10 mil quilômetros para os veículos C3, Kisara Picasso, C4 VTR e C4 Palace. Para o compacto premium C3 e a minivan Kisara Picasso, o valor é de R$ 195,00 para a primeira revisão aos 10 mil quilômetros. Já o esportivo C4 VTR e o sedã C4 Palace tem o custo de apenas R$ 295,00 pelos mesmos 10 mil quilômetros. O programa engloba também as revisões de 20, 30, 40, 50 e 60 mil quilômetros, diminuindo significativamente os gastos com manutenção. Na revisão de 50 mil quilômetros, por exemplo, o C4 Palace possui custo de R$ 395,00. O objetivo dessa campanha é fidelizar os clientes, mostrando que a Citroën tem um plano de manutenção tão competitivo quanto a concorrência, dando transparência nos valores que são praticados, onde estão inclusas as peças originais, uma mão de obra especializada, com alto treinamento recebido pelos mecânicos dos concessionários. Esse plano contempla revisões de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 mil quilômetros, mostrando ao consumidor total a transparência de nossos serviços. A estratégia de comunicação contempla painéis fixados nas recepções, que contém os planos de revisão de 10 a 60 mil quilômetros, com os respectivos preços. Existem também prismas que são colocados sobre as mesas dos vendedores e dos recepcionistas, tudo para ter um contato direto do cliente com os reais preços de revisão dos veículos Citroën. Os novos preços de revisão incluem os itens de operações padrão, que estão no manual de manutenção e garantia de cada linha de veículos, tornando o sistema de revisões da Citroën ainda mais transparente para o consumidor. Nos valores da tabela estão incluídos a mão de obra especializada e treinada pela própria marca, com equipamentos de última geração para maior confiabilidade dos diagnósticos. A marca contabilizou, só em 2007, mais de 51 mil horas nos diversos cursos de atualização técnica da rede de concessionárias. O C4 Palace, também beneficiado com a garantia de três anos, oferece em complemento ao novo plano de revisões a cesta básica de peças com preços alinhados com o mercado. Na cesta de peças básicas do C4 Palace, que inclui 16 itens, o consumidor se beneficia de uma redução de até 30% em relação aos seus concorrentes diretos. A nova política de preços de peças e serviços foi implementada nas 95 concessionárias da marca Citroën em todo o Brasil. Além da grande competitividade e da excelente relação custo-benefício, a Citroën ainda oferece em seu pós-venda diversos programas que proporcionam maior agilidade e qualidade de atendimento. O Citroën Assistance, por exemplo, envolve uma unidade móvel formada por técnicos da própria marca, que procuram consertar o veículo no local ou, em caso de acidentes, realizar o reboque para uma concessionária mais próxima. O diagnóstico computadorizado, realizado por meio de um equipamento inovador e exclusivo, fornece rápido relatório sobre as condições do veículo. O CronoService, um pacote para intervenções rápidas de rotina, e o carroceria Express, que garantem pequenos serviços de pintura e restauração, também agilizam os serviços no dia a dia. É nosso compromisso oferecer serviços de altíssima qualidade, com excelente relação custo-benefício, superando as expectativas dos nossos clientes. O CronoService, um pacote para intervenções rápidas de rotina, em Brasília, você sabe, os concessionários autorizados do Citroën são a Samo Hitz, que fica no Cia, trecho 1, lotes 290 a 320, telefone 3403-2200 e Matignon, instalada no setor comercial norte, quadra 3, bloco C, loja 10, por trás do edifício Varig, telefone 3701-2550. Veja a seguir, Chrysler 300C ganha a versão V6 na linha 2008. Veja a seguir, Chrysler 300C ganha a versão V6 na linha 2008.